De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a notificação prévia é obrigatória para a validade da ação de despejo sem justificativa. De acordo com a terceira turma do STJ, apesar de não haver previsão legal expressa, a notificação prévia ao locatário do imóvel sobre o fim do contrato de locação por denúncia sem motivo é fator obrigatório para a validade da ação de despejo. A única exceção é o ajuizamento da ação de despejo 30 dias depois do término do prazo do contrato de locação. Com esse entendimento, os ministros mantiveram o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que extinguiu uma ação de despejo. No processo, a proprietária afirmou que não tinha mais interesse no aluguel e como o locatário não queria desocupar o imóvel, ela pedia que ele fosse condenado a sair. O juiz decretou a rescisão do contrato e deu 30 dias para a desocupação voluntária do imóvel, mas o Tribunal de Justiça Mineiro extinguiu a ação por falta de notificação do locatário. Em recurso ao STJ, a locadora alegou que a notificação prévia seria substituída pela citação do réu na ação judicial. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, explicou que a jurisprudência do STJ sobre essa questão já aponta, ainda que de forma indireta, para o caráter indispensável da notificação premonitória ao locatário. Ainda de acordo com a ministra, a moderna doutrina do direito civil tem considerado a existência de um princípio do aviso prévio a uma sanção, baseado na boa-fé objetiva, no contraditório e na ideia de vedação da surpresa. A terceira turma seguiu o voto da relatora e negou o recurso da proprietária do imóvel.